E vamos falar com a primeira luta da noite, luta de MMA na categoria peso, calota 60 quilos, eu apresento o primeiro lutador do Correia Azul, o lutador do país que tem a MMA profissional, 25 anos, 1,60m de temperatura, pesou 60 quilos, 300 camas, da equipe com molecaus, da cidade de São Paulo, Robinson Paijão! E o último aniversário do Correia Azul, o campeão com três histórias, duas perotas, 29 anos, 1,69m de temperatura, pesou 60 quilos, 300 camas, da equipe com molecaus, da cidade de São Paulo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Obrigado. 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 Branca. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?